Seguindo com notícias do sul de Minas, em Pouso Alegre, uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um carro bater contra uma placa de sinalização e uma mureta, isso às margens da rodovia BR-459. Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro do carro havia cinco pessoas, sendo três adultos de 24, 37 e 68 anos e, além de duas crianças de 4 e 9 anos. A passageira de 37 anos ficou presa entre o banco e o painel do carro. Ela foi socorrida com traumatismo crânio encefálico grave e foi transportada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher de 63 anos e as duas crianças também foram socorridas com traumatismo crânio encefálico grave. Já o motorista de 24 anos ficou preso entre o banco e o volante. Ele foi socorrido, consciente e orientado com suspeita de fratura no pé.